eu tenho facilidade, mano, de chegar aqui e dar palestra pra mil pessoas, pra falar dos outros ou pra falar de assuntos que eu domino mano, eu não tenho vergonha nenhuma mas agora pra falar de mim, tipo assim eu tenho muita dificuldade deixa eu entender uma parada aqui porque a pergunta específica que eu queria te fazer é o seguinte por exemplo, você como é um cara que você já passou perrengue na vida e graças a Deus hoje você tá bem aí, enfim, com a sua família tá cuidando da galera aí tipo, você por encarar toda essa carga de responsabilidade relativamente novo, né, você em algum momento você precisava trocar uma ideia com alguém, justamente por você ser um cara mais explosivo, assim, como é que você desabafava, tá ligado? Tipo, você trocava ideia com alguém, você trocava ideia com um brother como que você costuma lidar com as suas questões internas? Ô mano, dificilmente ou você varre tudo pra debaixo do tapete, vai deixando eu sou isso aí, cara, eu varro tudo pra debaixo do tapete, eu nunca fui muito de desabafar não, eu sou muito sabe o que acontece comigo? Igual eu falei que é um dos meus erros eu fico muito guardando as coisas aí uma hora... Eu acabo descontando nas pessoas próximas, então tipo assim por mais que eu, tipo, ame minha mãe cara, respeito ela pra caralho, várias vezes rolava atrito, tá ligado? A gente, mano eu e minha mãe somos muito nervosos, então a gente brigava feio, ficava dias sem conversar e voltava, entendeu? Então eu sou muito assim, de, eu vou guardando as coisas vou guardando, vou guardando, aí chega uma hora que eu explodo, mas eu nunca fui de ficar desabafando. Quando eu desabafo, cara é porque as pessoas que às vezes estão próximas de mim estão tão maus, estão tão más, né? Tipo assim, sofrendo por causa de como eu tô, às vezes eu tô muito seco, tô muito frio, tô muito distante, aí tipo eu tenho extrema dificuldade pra desabafar aí quando, tipo assim, tá muito acumulado mesmo, aí eu fico ali calado vários minutos e tal e crio coragem pra pelo menos iniciar a frase aí eu começo a externar alguma coisa que possa estar acontecendo, entendeu? mas eu tenho muita dificuldade pra desabafar eu tenho facilidade, mano, de chegar aqui e dar palestra pra mil pessoas, pra falar dos outros ou pra falar de assuntos que eu domino mano, eu não tenho vergonha nenhuma mas agora pra falar de mim, tipo assim eu tenho muita dificuldade, muita dificuldade mesmo. Mas ainda assim você chega a falar em uma ocasião ou outra. É igual eu falei cara, só se foi extremamente necessário igual, sei lá, às vezes eu tô igual eu falei, aconteceu eu ficar vários dias sem conversar com a minha mãe, sei lá e mesmo que eu achasse que ela estivesse errada, eu ia lá e puxava assunto e tentava apaziguar a parada, tá ligado? Se você tá curtindo esse vídeo e você quer ser o homem melhor clica nesse link aqui embaixo na descrição pra você baixar meu ebook grátis Homem de Alto Valor que vai fazer de você o homem de mais atitude na vida mas voltando aqui pro vídeo eu também tenho muita dificuldade eu não guardo mágoa, tá ligado? Então as pessoas às vezes guardam mágoa de mim, mas eu não guardo mágoa de ninguém a coisa mais difícil que tem é eu guardar mágoa mas aí quando eu vejo que a pessoa tá, por mais que eu ache que a pessoa esteja errada, mesmo assim eu vou lá e tento fazer as pazes entendeu? Por mais que pareça assim que nossa, eu sou legal eu converso de qualquer coisa não, eu sou muito fechado, tá ligado? Pra falar de coisas minhas coisa que eu tô realmente sentindo mano, pra eu falar o negócio tem que tá tipo assim Over the top, né? É, totalmente esgotado porque é difícil demais eu falar alguma coisa É, eu quando eu era moleque velho, sei lá pra mim é curioso porque, brother a minha relação a sua relação com a sua mãe a minha relação com a minha mãe mano, é completamente diferente eu acho que eu eu me desentendi com a minha mãe tipo, uma vez em 43 anos assim, tipo Mas sua mãe é carinhosa? Sim só que eu não sou o cara mais carinhoso Mas eu tô falando assim mas sua mãe, tipo assim dá abraço fala que te ama beija Eu até falo nossa, mas tá bom Eu acho que minha mãe nunca falou que me ama sabe o que que é? Nunca Minha mãe nunca deve ter dado minha mãe nunca me deu um beijo no rosto Então, tipo assim eu fui criado tipo assim ultra mega seco Entendi Eu sei que minha mãe me ama eu sei que minha mãe gosta pra cair de mim eu sei que minha mãe daria a vida pra mim mas ela nunca falou Não, dá pra entender perfeitamente só por esse ponto porque que você não se sente tão à vontade assim de falar sobre determinadas questões assim, enfim Você tá com quantos anos, velho? 33 3.3 anos Idade de Cristo É, mas enfim eu tô na meia-idade inclusive, mano daqui a uma semana praticamente eu faço 43, mano surreal Tá quase chegando acabando o primeiro tempo Mas eu já me considero eu já me considero na meia-idade Outro dia eu falei isso Tô falando 45 exatamente o primeiro tempo Outro dia eu falei isso pra minha mãe Ah, porque eu já tô na meia-idade minha mãe achou um absurdo eu falei Ué, mãe mas eu já tô na meia-idade tipo pra mim não é problema eu tô sabendo lidar muito bem com essa parada não tenho não tenho problema nenhum com isso E agora a coisa importante, meu amigo se você quer ser um homem melhor você precisa baixar meu ebook grátis porque nesse ebook eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar sua atitude a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que que você achou desse vídeo qual a sua opinião sobre essa história deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou meu ebook grátis o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui um abraço e até a próxima e aí e aí e aí Vamos lá.